Olá pessoal, hoje nós vamos falar de corais aqui, dos corais novos que eu coloquei no aquário e todas as fotos que você vai ver aqui são dos corais que estão dentro do meu display, tá bom? Mas antes eu queria voltar ao assunto das algas e rapidamente falar um pouquinho sobre isso também. Bom, primeiro eu quero agradecer aos inscritos aí, eu brinco que a comunidade aquarística, vamos chamar assim, é muito participativa e eu recebi inúmeras dicas para combater as algas aqui do meu display e vou citar algumas aqui, coloca um ATS, coloca um Yellow Tongue, coloca, põe fluconazol, dosa carbono e assim vai. São diversas e diversas dicas aí, cada um, é engraçado que cada um acha a sua solução. Eu gosto muito de dizer, tem o aquarismo marinho, principalmente que é o nosso assunto aqui, tem diversas maneiras de chegar ao mesmo lugar, umas são mais fáceis, outras às vezes dá problema que a gente sabe, mas eu decidi aqui atuar de duas formas. A primeira é tendo paciência. Aquário marinho demora mesmo, eu estou virando sete meses agora de aquário, ele está se encontrando lá, está se estabilizando e eu não preciso, obviamente, sair correndo, comprando equipamentos e gastando uma fortuna para resolver problemas que vão se solucionar se eu tiver um pouco de dedicação. Então, o meu caminho aqui, eu vou adotar, eu vou colocar uma ketomorfa no meu Samp, para atacar a fonte de fosfato e nitrato e devo colocar um peixe algueiro aí, provavelmente, voltar com Yellow Tang para me ajudar também a combater essas algas aí. São algas, como a gente tem visto aí, são difíceis de tirar, raspar a alga é a mesma coisa que enxugar gelo, então você pode fazer para resolver o problema temporariamente, mas se você não atacar na fonte, você vai ficar enxugando gelo por um bom tempo. Então, esse é o meu caminho, mas mais uma vez, muito obrigado por todas as dicas aí e o interesse de ver as coisas caminhando aqui, tá ok? Bom, ainda o tour por São Paulo está rendendo, né? Eu ainda não mostrei os corais que eu comprei nesse tour e hoje eu vou mostrar quais são esses corais e você vai começar a entender um pouquinho quais são as dificuldades de ter um aquário de corais mistos, né? Eu estou falando assim de soft, LPS e um pouquinho de SPS. Então, você vai ter que começar a fazer escolhas, eu ainda não fiz escolha nenhuma, eu tenho um pouquinho de tudo aqui e vamos ver como as coisas estão seguindo. O fato é que, tirando os wantos que eu tenho falado aqui, que eu tenho dificuldade de fazer aí para frente, eu não tive nenhuma perda em sete meses de coral, de nenhum coral. Então, as coisas estão seguindo bem e eu atribuo isso, assim, sinceramente a um controle muito próximo dos parâmetros. Obviamente, eu não tenho dosadora nem reator de cálcio, né? Mas eu controlo os meus parâmetros da minha água muito de perto, semanalmente e eu diria que esse é um dos segredos aí que eu descobri e, obviamente, é pouco tempo, sete meses, mas você não perder nenhum aquário, inclusive LPS em um aquário novo é algo que dá para dizer que, poxa, acertei a mão em algumas coisas aqui. Então, é o meu conselho para você, tá? Cuide dos parâmetros da sua água que você vai ter sucesso também na manutenção dos seus corais. Obviamente, cada um vai pedir um parâmetro que é mais favorável e você vai tentando o meio termo aí para se achar nesse caminho. Então, vamos lá. Quais corais que eu comprei? Bom, para quem acompanha aqui, sabe que eu uso um software chamado Aquariumate que eu registro não só os parâmetros do meu aquário, né? Cálcio, reserva, magnésio, como também os animais que eu coloco. Eu sei lá exatamente quanto tempo que os animais estão lá e tudo mais. Então, eu estou usando como referência a base de dados dele lá. Os nomes são em inglês, dá para ter uma ideia dos nomes em português, mas para a gente ter aqui uma referência dos nomes dos corais. A gente sabe que cada um dá o nome que quer para coral, principalmente zoantes e tudo, mas é uma referência só para você ter uma ideia de que tipo que eu tenho aqui, tá bom? Bom, o primeiro coral aqui é uma Green Alveopora, um coral LPS, que ele está indo bem aqui, ele não gosta muito de fluxo, eu tenho que verificar qual o melhor lugar, mas ficou uma composição muito bacana aqui no aquário. A Ricordia Yuma aqui na frente, a Alveopora e o Green Star Polypus lá no fundo. Bom, o segundo coral é, como eu disse, é uma Ricordia Yuma. Aqui está sendo chamada de Orange Ricordia, porque ele tem esse tom mais alaranjado. Depende muito da lente, se você usa uma lente ou da iluminação, né? Esse é um Mushroom que tem essa coloração mais forte, eu coloquei ele no substrato no início, agora ele já está para cima numa pedra, quando eu coloquei na pedra ele se espalhou pela pedra, eu acho que vai ficar bem bacana lá. Vamos acompanhar também o desenvolvimento aqui desse Mushroom aqui da Ricordia. O terceiro coral é um Leather, né? É um coral soft, é um Leather Green, ele tem esses tentáculos, fica muito bonito o balanço dele, mas é um dos corais mais sensíveis que eu tenho lá, ele se retrai inteirinho, você quase não percebe ele. Ele abriu vagarosamente, foi um dos corais que mais demorou para abrir e hoje agora, inclusive lá, esses dias ele anda fechado, eu não sei porquê, mas eu estou avaliando lá, vamos ver como é que ele se desenvolve, mas é muito bonito mesmo esse coral. O quarto coral é uma Cantastreia, que é um LPS também muito bonito, eu tenho começado a tatear na alimentação de corais e essa foto aqui foi tirada logo após um alimento que eu dei lá, como ela se abriu, de fato os LPS gostam muito de alimentação. Esse é um LPS e está indo bem também lá, está no substrato e está se mostrando que está se adaptando bem. O quinto coral é uma Montípora Superman, é um coral SPS, não é tão sensível, está indo bem lá no aquário, ainda não consegui achar a posição ideal lá, mas ela está com os pólipos abertos, isso é um bom sinal, vamos ver também como ela se desenvolve aqui no aquário. A sexta aquisição aqui é uma Anemona, uma Rockflower Anemona, é muito bonita, ela é pequena do tamanho de uma moeda de R$1,00 mais ou menos, ela fica sempre presa em uma pedra ali, e está se desenvolvendo bem, está sempre aberta, as cores dela são muito vibrantes, obviamente aqui eu estou com a lente âmbar filmando, mas é uma Anemona pequena lá, e vamos ver se ela vai permanecer nessa posição. Também está no substrato ali no meio, vamos ver como ela se desenvolve aqui também. E por último, mas não menos importante, uma Palitoa, vamos ver como ela se desenvolve aqui, não sei se vai no mesmo caminho dos Uantos ou não, mas está indo bem, tinha um pólipozinho fechado, agora ela já está com todos os pólipos abertos lá. Está ok? Bom, e esse aqui é o conjunto da obra aí, para você ter uma ideia de como está o aquário no geral. Como eu disse, eu estou tateando para descobrir quais corais vão melhor aí, se o softs, o LPS, o SPS, por enquanto está tudo seguindo, obviamente eu estou monitorando a velocidade de crescimento, e como as coisas vão se desenvolver aí nesse caminho. Está ok pessoal? Muito obrigado por assistir, semana que vem começa uma das maiores feiras de aquário marinho nos Estados Unidos, e eu espero trazer uma surpresa muito bacana para vocês aí no próximo vídeo. Está ok pessoal? Muito obrigado por assistir mais uma vez, um forte abraço, tchau, tchau, valeu! Tchau, 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 tchau!